Bom, pessoal, e a falta de fiscalização por parte do poder público e a falta de respeito por parte da população tem feito com que muitas áreas de Arasatuba se transformem em depósito de lixo. O material jogado irregularmente em terrenos e calçadas atrapalha e muito a vida de muita gente. Desde sempre aprendemos que lugar de lixo é no lixo, mas em Arasatuba a coisa não funciona bem assim. Por aqui é bem comum ver o lixo bem longe das lixeiras. Em Tule, muitos objetos são encontrados em alguns locais de forma irregular. O problema pode parecer pequeno, mas se multiplicado em vários pontos da cidade, traz um transtorno enorme. Por conta da falta de fiscalização da Prefeitura, a falta de educação tem tomado conta. É muito comum vermos lixões improvisados em diversos pontos da cidade, como esse aqui. A Prefeitura contesta e diz que a fiscalização é feita e que é preciso que os moradores tenham mais consciência no momento de descartar o lixo fora do lugar adequado. É a população em geral através de pequenos fretamentos, certo? Ou é feito por carroceiros ou é feito por caminhonetas pequenas que descarregam esses produtos para não ir até o sanitário. O secretário de meio ambiente afirma ainda que a limpeza é feita em um prazo que não comprometa a saúde das pessoas. Nosso cuidado principal é o combate à dengue. Então, temos uma equipe permanente, composta de quatro caminhões e uma pá carregadeira. Recorremos esses pontos irregulares semanalmente e damos destinação correta no atego sanitário a esse material que foi despechado de maneira irregular. Mas pelas ruas da cidade, os moradores nem se lembram a última vez que as áreas foram limpas. O vizinho aqui já pagou para a carregadeira limpar. De noite aqui é escuridão, é mato aqui, então tem que limpar isso aqui. É perigoso até alguém passar de noite, que é uma rua deserta aqui. Enquanto isso, a população sofre as consequências. Maria Cristina mora há mais de 50 anos em uma casa que fica bem próxima a um desses lixões e sofre com os bichos que a sujeira acaba atraindo. O que mais tem aqui é escorpião. Vem escorpião, aqui é a minha casa, lá pelas seis eu já fecho a porta, ponho uma cobrinha debaixo, porque se você deixar escurecer, você acha escorpião dentro de casa.